O programa show de bola está na cidade de Muriaé e não podia deixar por menos estando aqui na cidade de Muriaé para com certeza acompanhar o brilhante trabalho mobilizado pela polícia militar, pelas escolas municipais de Muriaé, pelas escolas particulares aqui nesta manhã e todo mundo está reunido aqui na praça e nós vamos conversar já já com o coronel, ele que vai falar aqui para os amigos do show de bola e nós vamos desde já, estou aqui do lado dele, coronel, fala para a gente que vai para a Rádio Cataguas para o show de bola primeiramente parabenizar o senhor pela saída de Leopoldina como major e agora é coronel na cidade de Muriaé. É uma alegria muito grande só sempre falar para os amigos aqui da região, principalmente de Cataguas e Leopoldina. Bom dia a todos, bom dia a você meu chamado amigo, nós acendemos ao posto do tenente coronel e hoje estou tendo o privilégio de comandar uma unidade que é o quadragés do 7º Batalhão sediado em Muriaé que contempla 18 cidades, uma tropa muito abnegada, muito operosa, que desenvolve não só ações de cunho repressivo mas também projetos de prevenção como o PROERD e o JCC. Hoje nós temos aqui milhares de crianças reunidas aqui nessa caminhada pela vida contra as drogas demonstrando que sim, o melhor caminho para vencer a questão da violência das drogas é através da prevenção é através de estratégias e iniciativas como esse programa PROERD e o JCC. Mas coronel, nós queremos dar boas-vindas ao senhor, apesar de eu não ser de Muriaé, mas a gente cobre toda a região e Muriaé hoje ganhou um homem diferenciado na Polícia Militar. Isso é bondade de você, você é um grande amigo e também aqui na UTC o trabalho que você realiza lá em Cataguase, região essa questão da dependência química, são iniciativas dessas que são importantes para o fortalecimento das nossas cidades do nosso estado, do nosso país e eu estou muito feliz de estar aqui em Muriaé. A comunidade aqui é muito receptiva, me fez um cidadão de Muriaé apesar de pouco tempo então estou muito contente e mais contente ainda de poder estar à frente do quadragestrio 7 Batalhão. Então major, agora o coronel Nazário falando para os amigos no show de bola. Vamos ver aqui, rapaziada, dá um show aí, dá um show aí para a Rádio Cataguase, olha lá. Essa é a secretária municipal de educação. Ah, é? O nome dela é? Cristina Aquino. Cristina, chega só um pouquinho para cá porque os meninos estão fazendo um barulho ali. É uma alegria muito grande conhecer a senhora e estar aqui em Muriaé, nesse dia que está marcado aqui na história de Muriaé. Realmente um trabalho maravilhoso, essa parceria da Polícia Militar com a Secretaria de Educação, Ação Social, justamente com esses nossos jovens, né, conscientização não à droga e sim uma caminhada pela vida, com saúde, com muita paz. Agora, essa estratégia toda foi Polícia Militar, Secretaria de Educação, Prefeitura Municipal, quanto pouquinho? E o desenvolvimento social também e a Secretaria do Estado, Superintendência, foi um conjunto de parceiros, tá, por essa luta aí pela paz. Parabéns. Não à droga, sim paz, tá? Tá, Joia. Boa lestou com a senhora? Eu sou a Bernadette. A senhora Bernadette é superintendente de Educação. É, eu sou superintendente regional de Educação. Conta pra gente que vão chegar pra cá pra deixar os meninos passarem. Como que está tudo isso e a satisfação da superintendente aqui no meio dos jovens? Como que é? A gente fica mais jovem aqui, não é verdade? É verdade. É, nós vamos prestigiar no trabalho da Polícia Militar, que é grande parceiro das escolas estaduais, no projeto de JCC, do PROED, que são os parceiros das escolas no combate à droga, na semana, né, de combate à droga. Então, nós trouxemos nossos alunos para esse quadro a caminhada pela paz. Agora, isso aí, conta um pouco do positivo, como eu brinquei agora há pouco, mas além da verdade, é o seguinte, é a juventude que está a esperança do Brasil. É, a juventude. Ensina o caminho, a criança no caminho que deve andar, né? Então, nós estamos tentando ensiná-los no caminho que eles devem andar. Afastar das drogas, dos vícios, e a Polícia Militar é a nossa grande parteira do trabalho. Parabéns, porque a senhora realmente tem trabalhado assim, incansavelmente. É, estamos aí, prestigiada, pessoal. Tá bom, tá aí, superintendente regional de educação, falando aqui para os amigos do show de bola. Fala comigo aqui, Cabo Domingos, agora, para a gente fechar, pelo menos, por hora a matéria. Que alegria é essa, Cabo? Esse trabalho da polícia aqui do PROED, que a gente se encontrou lá no Colégio Equipe, hoje vem para as ruas. Isso é fruto de um trabalho, de uma semente que o senhor e toda a Polícia Militar está sempre atento. E agora, pouco, o coronel elogiava esse trabalho do PROED, exatamente por isso. Porque vocês têm preocupado com esses jovens que estão aqui, e eu estou vendo os jovens todos chegarem, o senhor. Como é que é isso aí? Bom dia, Marco Antônio. Graças a Deus, o trabalho está colhendo frutos. A nossa intenção é chamar toda a comunidade, toda a comunidade muriaense, pessoal da região, para essa problemática das drogas. Envolver o Droga, envolver o JCC, envolver o PROERD. A Polícia Militar está presente em todas as escolas de Muriaé hoje, graças a Deus, ao incentivo do comandante, ao incentivo da Polícia Militar, e com dois policiais, três policiais apenas. E a gente está conseguindo mobilizar esses cerca de 1.200 jovens aqui. Muito obrigado. Agora esse dia vai ficar marcado para a história de Muriaé, para a história do Cabo Domingos, e para a história de todos que estão acompanhando. Com certeza, Marco. A gente acredita no futuro dos nossos jovens, e é isso que a gente está precisando, mobilizar toda a comunidade a partir deles. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quando precisar do nosso humilde ajuda, também estaria sempre ao seu lado. Igualmente, lá em Cataguas, a gente agradece a colaboração. Tá bom, valeu, Cabo Domingos. Meu amigo Bernardes, muito obrigado por ter me convidado primeiramente, e parabéns pelo sucesso. Eu que agradeço a sua presença aqui. Como você disse, é realmente um momento histórico, mais de 1.500 pessoas pedindo não às drogas, vivendo uma nova história, um novo caminho, um caminho de liberdade, um caminho de novas conquistas. Isso quer dizer que a juventude toda não está estragada, não é verdade, Bernardo? Com certeza, a grande maioria tem consciência disso, e sabe dizer não às drogas. Sabe as consequências do uso da droga. Eles estão aqui mostrando, botando a cara, mostrando que vale a pena dizer não. E a gente continua acompanhando aqui a caminhada, que sem sombra de dúvida, a caminhada que vai ficar na história de Muriaé. É um trabalho feito com carinho, da polícia militar aqui da cidade de Muriaé. O PROERG, e nós de Cataguas também, orgulhamos muito do PROERG que tem na nossa cidade. O PROERG aí, que é comandado pela polícia do Major Antônio Carlos, da cidade de Cataguas.